Muitas vezes a gente acha que o timing é muito importante. O que é esse timing? O timing é o momento ideal, o momento exato que eu vou entrar e vou sair. Por quê? Basicamente porque a gente acredita no seguinte, como que eu lucro investindo em renda variável? Como que eu lucro na Bolsa de Valores? Eu tenho que acertar o momento em que uma ação está muito barata ou que qualquer outro investimento está barato e eu vendo o carro. Então eu tenho que saber identificar quando ela está barata. E eu fico olhando o preço, olhando o preço, olhando o preço. Sendo que muitas vezes a gente fica só olhando o preço, a gente não olha para o fundamento daquele negócio e deixa passar um longo período de tempo que não está exposto a Bolsa de Valores. Ou a gente cogita, poxa, vou especular, vou analisar o gráfico, vou estudar o gráfico, vou ver qual é a tendência que o gráfico me aponta e aí eu invisto quando for uma tendência de alta e eu paro de investir quando for uma tendência de queda. Só que o que acontece? Olha só. Foi feito um estudo, um estudo feito pela Levante Investimentos. E a Levante Investimentos, eles fizeram um estudo em que eles provaram o seguinte, eles viram o seguinte, eles pegaram a rentabilidade média das ações de maio de 2014 até abril de 2019. A rentabilidade média das ações foi um estudo direcionado para as ações. A rentabilidade média foi de 86,6% entre maio de 2014 e abril de 2019. Então é um intervalo de 5 anos, 86,6%. Claro que é um período de alta para as ações. Então por isso que é uma rentabilidade da média bem legal. Só que o que eles analisaram? Eles analisaram o seguinte, quanto que as ações em média subiram dia após dia. Aí eles pegaram e identificaram quanto que subiu dia após dia ou quanto que caiu dia após dia. E eles simularam que uma pessoa, ela tenha investido durante todo esse período de tempo, mas ela ficou de fora dos 5 melhores pregões. O que são os 5 melhores pregões? São os 5 dias com maior alta nas ações, na média das ações. Com maior percentual de alta. Então tem dia que as ações sobem 1%, outro dia 2%, outro dia 3%, outro dia 4%, por aí. Tem dias que realmente é um salto. 5, 6, 7, 8, 9, 10%. Tem esses momentos específicos. Uma pessoa, olha só esse dado. Uma pessoa que investiu durante os 5 anos todos os dias, ela teve uma rentabilidade de 86,6%. Agora aquela pessoa que ficou de fora dos 5 melhores pregões, dos 5 dias de maiores alta, que ninguém consegue prever. Não acredita em historinha que alguém consegue prever quando vai ser um grande dia alta. Ninguém consegue. De maio de 2014 e abril de 2019, teve um rendimento de menos da metade, por ter ficado 5 dias de fora sem investir. Teve um rendimento de 43%. Ou seja, se eu tivesse exposto todos os dias durante os 5 anos, 86,6% de rentabilidade. Se eu tivesse ficado exposto durante mais de 1.700 dias, mais de 1.600 dias, só que eu fiquei de fora dos 5 melhores, que ninguém consegue prever exatamente quando eu vencer, eu teria uma rentabilidade de 43%, menos da metade. Isso prova que a gente precisa estar exposto sempre aos investimentos. E aí